o rock o hack podia tomar o time na a como assim só tinha uma ré aí tá na zoa agora eu quero ver o nick desse cara rapaz não o cara tá de speed demon eu quero sangue no zóio rapaz eu mato é tudo quando o cara não me mata eu mato é tudo agora o amarelo tá ajudando a zona tudo roubei mais duas do azul ai meu deus protege minhas costas e aí vamos lá no azul de novo nossa quando eu ia sair eles bateram em mim não pode deixar esse hack não nossa ele vem cá ele derrubou o azul acho que é o super monkey que tem isso né não cadê a zoa velha vai bia vai vai sai daqui aí pelo menos não deixei vai mais um com três bom protege bom protege bom protege